Então, a flauta, por mais que seja um instrumento delicado, sutil, ela tem uma potência de som muito grande. Então, quando você tiver um forte, um crescendo na partitura, realmente faça de uma forma mais exagerada, explorando mais detalhes, sem perder a qualidade do som. Quando você tiver um piano, tente exagerar mais. Vou dar um exemplo aqui na partitura. Você tem aí, na terceira pauta, o início, esse compasso 8, que tem uma subida de uma escala aqui. Se eu não fizer o crescendo, vai ficar assim. Olha só. Agora olha o crescendo. E depois decresce. Então, explorar as dinâmicas é um outro detalhe muito importante para que você realmente toque com mais pressão.